Ai que escuro A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é o mais importante do show, hein? A gente vai fazer uma visão como é que é que é o mais importante do show, hein? Obrigado.